Música Ao longo da evolução da agricultura, os primeiros agricultores observaram que as melhores lavouras proviam de sementes sadias, normalmente colhidas em plantas vigorosas, que se destacavam das demais. Embora ainda não fossem conhecidas as leis da genética, praticaram a seleção empírica de plantas superiores quanto ao número de flores, sementes e frutos. Essa seleção possibilitou a domesticação das espécies agrícolas, convertendo vegetais silvestres em plantas adaptadas ao cultivo. Os recursos genéticos vegetais representam a fração da biodiversidade de interesse atual ou potencial futuro. Constituem a base para o estabelecimento de um programa de melhoramento. Constitui a matéria-prima para os melhoristas. A pesquisa em recursos genéticos assume importância crescente em relação ao melhoramento de plantas. O controle de pragas e doenças, por exemplo, requer identificação de linhagens ou de cultivares resistentes a determinadas pragas e doenças, para as quais outros tipos de controles são ineficientes ou onerosos demais com relação ao produto das culturas afetadas. Em um mundo onde se verifica uma demanda cada vez maior de produtos agrícolas e onde as áreas agricultáveis são limitadas, a única alternativa para atender esses fatores é a melhoria dos rendimentos agrícolas. Esse incremento na produção não deve resultar em danos ao meio ambiente. Os melhoristas têm uma grande preocupação em relação ao termo sustentabilidade. Assim, todos os trabalhos de genética e melhoramento de plantas atuais devem se inserir em um contexto geral de produção cujo equilíbrio possa ser mantido a longo prazo. A área de recursos genéticos da UENF vem trabalhando intensamente na caracterização, avaliação e utilização de germoplasmas de espécies cultivadas e silvestres e na aquisição e conservação de germoplasma. Esses esforços garantem a manutenção da variabilidade genética e, consequentemente, maiores possibilidades de sucesso nos procedimentos de melhoramento de plantas.